Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou nesse vídeo ao vivo fazendo alguns questionamentos que eu acho que deveriam ser feitos pela nossa imprensa, que deveriam ser feitos pela nossa oposição. O resultado de uma eleição, por exemplo, ele não pode colocar um ponto final em muitas das questões que foram levantadas ao longo de todo o processo. Quer dizer, o fato do governo ter colocado ali supostamente o seu candidato como uma continuação da quantidade enorme de tempo em que esse partido dos trabalhadores está mandando no governo do Piauí, não pode significar que devemos silenciar sobre todos esses problemas que foram apresentados ao longo da campanha. Por exemplo, eu vou trazer todos os dias aqui no nosso perfil do Instagram, todos os dias eu vou trazer questionamentos que foram feitos durante a campanha e que precisam ser esclarecidos para a sociedade do Piauí. Que a própria sociedade do Piauí fez questão de colocá-los para debaixo do tapete. Está aí a questão da UESP, que nós estamos vendo aí essa crise explodindo e que foi denunciada também, que foi questionada ao longo da campanha eleitoral. Eu sei que é válido esse questionamento que eu estou fazendo aqui, porque nós não temos a atuação dos deputados de oposição. Por exemplo, o fato de ter perdido a eleição significa dizer que eles devem silenciar sobre os problemas do Piauí? O fato do senhor Rafael ter ganho, a maioria dos deputados estaduais e federais ter ganho o processo eleitoral e o próprio senhor Wellington Dias ter sido eleito de novo para o Senado da República, significa dizer que todos os erros, que todos os crimes praticados ao longo dos governos e ao longo da campanha devem ser silenciados, devem ser esquecidos e ignorados completamente? Não. Então todos os dias eu virei aqui ou em live ou em vídeos gravados. Às vezes eu não faço a live exatamente por causa disso que está acontecendo. Às vezes a gente está aqui conversando, começa... Eu estou falando de casa, começa aí um cachorro latindo, começa o galo cantando. Mas faz parte, porque é ao vivo, se é ao vivo faz parte, então não é problema. Problema é a gente silenciar, problema é a gente não falar. E eu quero agradecer aqui as pessoas que estão entrando aqui. Olha só, Dalvirene, Pessoa, o Márcio Eugênio Lopes, o Jaiminho, o Patrick Deleu e o Magno Martins. O nosso muito obrigado aí pela presença nessa transmissão. É uma transmissão breve, tá bom, pessoal? Uma transmissão rápida. Mas eu peço que você compartilhe, que você divulgue na plataforma com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores. E eu vou oportunamente transferi-la também para o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube. Os dois questionamentos de hoje, o primeiro deles. O Colégio SEV, pertencente ao secretário de Fazenda do Piauí, na época, o senhor Rafael Fonteles, que é o suposto governador eleito pelo PT, possui uma dívida de aproximadamente 1,1 milhão e 175 mil reais ao Sistema Tributário Nacional, a Receita Federal. São, ao todo, 11 débitos que constam junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A empresa do secretário deve ainda cerca de 27 milhões e 189 mil reais ao Ministério da Previdência. São, ao todo, 39 débitos. Os valores agora podem ser consultados por qualquer cidadão através de um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal chamado Dívida Aberta. Você coloca lá e ele vai lhe mapear quem são todos os devedores da Fazenda Pública e da Previdência Social naquele estado, tá bom? Nesse caso, aparece a empresa SEV, pertencente ao senhor Rafael Fonteles. Foi colocado isso para mostrar que essa capacidade de administração não é uma coisa louvável, como se diz. Não existe uma capacidade de administração, de gerenciamento. Uma pessoa que não gerencia uma empresa de sua propriedade terá a capacidade de gerenciar de maneira efetiva e resolutiva uma máquina administrativa como a do Estado do Piauí, que está numa situação de completa insolvência, de falência pública por conta das políticas equivocadas. Está aí a situação da segurança. Acabei de falar no caso da UESP, temos problemas inúmeros à previdência dos nossos servidores, os planos de saúde dos nossos servidores. Quer dizer, vamos lá. O segundo questionamento está aqui. A Polícia Federal apreendeu no fim da tarde desta terça-feira, dia 20 de setembro. É uma matéria que foi veiculada no dia 20 de setembro. Inclusive, eu mesmo fiz essa matéria e tive muitos problemas de perseguição, inclusive do ativismo judicial, da militância judicial, das pessoas ligadas ao PT aqui do Piauí. Uma grande quantidade de dinheiro, em espécie, na posse de um homem na Zona Leste de Teresina. Foram apreendidos cerca de 360 mil reais, em cédulas de 50 e de 100 reais. Ou seja, o dinheiro estava todo trocadinho, como quem vai, não estou dizendo que foi usado para, mas é como quem vai comprar voto. Quando você troca, antigamente eles trocavam em notas de 2 reais, de 5 reais, de 10 reais. Depois passaram a trocar em notas de 20 reais. Depois passaram a trocar em notas de 50. Mas agora, segundo consta no imaginário coletivo, os eleitores não querem mais 50, só querem de 100. Então eles já trocam em notas de 50 e de 100. Imagine você transportar 360 mil reais em notas de 50 e de 100 reais. Me diga se não é um negócio estranho demais, não é? Então esse dinheiro estava escondido numa mochila e nos compartimentos de um veículo, na porta, debaixo do banco, em todo lugar dentro do carro. Depois eles colocaram isso. Era uma quantidade muito grande de dinheiro, que foi inclusive fotografada. Eu vou deixar aqui, junto com essa live, vou deixar uma imagem, se for possível, claro, compartilhar. Se não, eu vou transferir isso aqui lá para o nosso YouTube. Lá no YouTube eu vou usar a foto de novo como capa. Porque esse vídeo ao vivo que eu fiz na época, nós demos a matéria em primeira mão, eu e o jornalista Efraim Ribeiro, e o material foi retirado do ar. Por causa dessa matéria, nós tivemos tantas perseguições que a própria página do TR Notícias teve que sair do ar. Bom, não se pode mexer com essa gente, né? Mas o fato foi noticiado pela imprensa nacional, e eu estou usando como base para esse meu comentário aqui a matéria da revista Veja, que foi publicada no final de semana subsequente. A Polícia Federal instaurou o inquérito e, a princípio, o suspeito responde pelo crime de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é esconder o dinheiro da Receita Federal. Agora eles estabeleceram também uma suposta vinculação eleitoral da origem e destino dos recursos que está sendo apurada no decorrer das investigações. Ninguém sabe quando vai terminar, se isso vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal eleitoral, se vai ser ofertada a denúncia à Justiça Eleitoral, e se a Justiça Eleitoral vai entender que isso teve alguma influência no resultado da eleição. Talvez esse especificamente não. Mas a quantidade de dinheiro que circulou na campanha eleitoral de acordo com o imaginário coletivo de novo, também se falou que foi muito grande. Então, são dois questionamentos. Os responsáveis por esse episódio lamentável são pessoas possivelmente ligadas à campanha de Rafael Fonteles, deputado estadual, supostamente atribuído a um deputado estadual, que seria o beneficiário desses recursos, mas se ele era um deputado estadual ele não estava pedindo voto para mim, nem para você. Se ele era um deputado estadual ligado ao PT, ou aos partidos da coligação do PT, ele estava pedindo voto, era para o Rafael e para o Wellington, como candidato a senador. Não era para o Tônio Rodrigues, nem para o Silvio Mendes, está bom, pessoal? Então, havia santinhos e cartazes junto com esse dinheiro, o que foi colocado como essa suposta vinculação eleitoral, porque, por enquanto, tudo é suposto. Suposto governador, suposto processo eleitoral transparente, límpido, que não foi de jeito nenhum. Mas, então, são dois questionamentos. Terá capacidade, em face desse enorme débito, quase 30 milhões de reais na Previdência e na Receita do Colégio Serve? E cadê os 360 mil reais que a Polícia Federal apreendeu no dia 20 de setembro de 2022, agora? Tem mais gente aqui, olha. Maria Osana Oliveira, grande abraço. Magno Martins, um abraço para o Magno Martins, vou dar aqui um alôzinho aqui para ele, um aceno. Dalvirene Pessoa. Tônio, fala sobre a ação da desvinculação da regência dos professores que ganhamos a ação e a governadora não faz. Fala sobre o Fundef, no valor de 1,6 bilhões de reais e a governadora não rateia os 60%. Bom, vamos continuar questionando, tá bom, Dalvirene? Todos os dias eu vou trazer dois questionamentos. Os dois questionamentos de hoje são esses que eu acabei de colocar. Amanhã eu vou inserir esse que você... Vou investigar como é que está o andamento, né? Tem um processo em nível nacional, tramitando na Justiça Federal, já está em nível de Brasília, na segunda instância da Justiça Federal. Então, vamos ver como é que está o trâmite desse processo do Fundef e procurar também, junto às fontes do governo, o andamento dessa coisa para a gente trazer aqui para os nossos espectadores no Instagram e no nosso YouTube, ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Todos os dias nós temos um encontro logo cedo, tá? A partir das 7h, 7h30, nós vamos estar conversando aqui sobre essas questões do Estado do Piauí. Valeu!